Para os parlamentares de situação e de oposição, toda CPI, eu disse toda, é uma oportunidade de aparecer. E deputado precisa aparecer, precisa aparecer bem para o próprio eleitorado, não tem jeito. Muita gente vive de atenção, inclusive este que vos fala. Olha, alguns deputados estão mais preparados que outros para ficar sob os holofotes dessa nova CPI que agora se anuncia como inevitável. Ana, quando a gente fala de CPI ou de CPMI, tem alguns pontos-chave que merecem toda a nossa atenção, porque essas decisões iniciais vão definir toda a cara do processo. Então quem é que vai presidir, quem é que vai relatar e quem é que vai estar ali todo o dia naquela sala com direito a fazer pergunta para quem quer que ponha a bunda naquela cadeira, seja um Braga Neto ou auxiliar do auxiliar do auxiliar do auxiliar do Braga Neto. Então essas são as questões que a gente vai ver sendo decididas nos próximos dias e semanas. Alguns nomes já estão aparecendo, Ana, e algumas das pessoas com esses nomes estão muito felizes. Olha só. Renan Calheiros, a charge é a arte de expressar sinteticamente o que muitas vezes a escrita não consegue. Queria agradecer a eloquência de Jordi Atelier. Jordi é o artista que fez a charge, que envaideceu nosso bacharel Renan Calheiros. Ele quer fazer essa postagem aqui, emula aquele gênero, gênero de post em redes sociais, que é a foto do shape com a frase motivacional. É meio que é isso, né? A foto do shape, você sabe, é um item de vaidade, é um item que fala, eu sou foda. Essa charge para o político é o equivalente ao shape. Olha lá, porra, eu chargeado, vitorioso, segurando uma faixa aqui com uma frase, sensacional. Entendeu? Esse é o Renan Calheiros. E com quem que ele aparece lá? Isso é importante. Isso que é importante. Tá ele, tá o Omar Aziz, tá o André Janones, ali no cantinho, e mais baixinho ali, o nosso Randolfo Rodrigues. Então você tem o time da CPI da Covid com a adição de André Janones. É nisso que estava a cabeça do nosso Jordi Atelier, quando pegou lá o seu equipamento artístico, doutor Ana. Agora, será que uma coisa dessas é possível? Por exemplo, será que alguém falou com o Janones da vida? Será que o Janones quer também? Janones sobre possível participação na CPMI. Só vem. É, acho que o Janones quer. É o que eu digo aqui. Todo parlamentar gosta de estar numa CPI fazendo a pergunta, ou melhor ainda, relatando, ou tão bom quanto relatar, presidir. Todo parlamentar gosta disso, precisa disso. Carreiras políticas importantíssimas no Brasil tiveram esse tipo de atuação como um alicerce. Quem também quer estar nessa CPI é o Eduardo Bolsonaro. E aqui a gente vai recorrer ao ONU. Participar de qualquer maneira é Eduardo Bolsonaro, o deputado federal, filho do ex-presidente. A Thaís Oiema tem informação a respeito disso. Como é que foi essa história, hein, Thaís? Ele quer de qualquer maneira participar da CPMI? É, ele quer e ele irá, né, Fabiola? Mas o que aconteceu foi o seguinte. Quando o PL estava definindo quem seriam os três deputados federais que iriam participar, que é a cota que o PL tem nessa CPMI, já tinha sido definido que o Alexandre Ramagem e o deputado André Fernandes iriam. Quem que é o Alexandre Ramagem, quase todo mundo se lembra, é o famoso diretor da BIM, que o Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, queria que fosse o diretor da PF, da Polícia Federal. Ele foi o pivô daquilo que acabou com o rompimento dele com o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro da Justiça. Então, esse é o Alexandre Ramagem, para quem não se lembra. E o André Fernandes é aquele deputado que, no mês passado, teve que pagar R$ 1.800,00 para a Câmara, porque ele quebrou o microfone da tribuna no momento em que ele estava fazendo um discurso bastante entusiasmado, impuente e indefinido. Mas, né, esse cara é o cara que, para você ter uma CPI, você precisa de um determinado número de assinaturas, né? E aí alguém tem que articular isso, trabalhar para isso acontecer. Esse André Fernandes é o cara que foi atrás das assinaturas e parece que agora ele é o que mais pode se fuder com a CPI. É verdade, é verdade. Pesquisa aí, vai ler sobre esse deputado aí que você vai ficar de cara. Puta que cagada. ... do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele deu um tapa no microfone, quebrou o microfone, e daí teve que pagar o que estava indo lá. Então, são dois bolsonaristas raiz que já estavam lá na CPI, na cota do PL. E, portanto, o presidente do PL não queria que tivesse um terceiro bolsonarista, que seria o Eduardo Bolsonaro. Aí o líder do PL na Câmara, o deputado Antinio Contes, chegou a conversar com o ex-presidente Bolsonaro para dizer que, olha, veja bem, talvez não seja conveniente que o Eduardo Bolsonaro participe dessa CPI, inclusive porque ele pode virar alvo. Como ele é um Bolsonaro, ele pode acabar virando alvo da CPI. Como ele é um Bolsonaro, ele pode acabar virando alvo da CPI. Ana, essa teria sido, então, a argumentação usada pelo Partido Liberal. Agora, essas informações que a Oyama nos traz, elas nos fazem pensar um pouco sobre a situação do Bolsonaro com o seu partido, que é conflituosa e não é de hoje. A gente sabe da vontade do presidente do PL de emplacar uma Michele Bolsonaro como candidata à presidência da República a contragosto do Jair. E agora, Ana, esse mesmo partido que está dizendo aí que o Bolsonaro pode ficar inelegível, que era melhor apostar numa Michele, que era melhor apostar num Tarcísio. O cara disse isso em uma entrevista para a CNN. Pesquisa lá. O Aldemar Costa Neto falou, falou isso tudo. Esse mesmo partido, Ana, esse mesmo partido está dizendo o PL é o PL, o Bolsonaro é o Bolsonaro. Vão a três representantes do PL. Não vão três representantes do Jair. Então, não, o Eduardo não vai. Põe um outro cara aí. Ana, está frágil a situação do clã Bolsonaro. Frases que a gente fica feliz de ouvir, né? Está frágil a situação do clã Bolsonaro. Eu tenho uma dúvida meio aí de iniciante. De verdade mesmo, qual é a consequência se você põe aí um participante na CPI que se torna investigado da CPI? Não, acho que a dúvida é super avançada, porque, num caso desses, você ia ter uma discussão sobre como proceder regimental e juridicamente. Não seria uma discussão fácil. É um enrosco muito... Tem precedente para isso, mas eu não estou com isso na mão aqui. Tem precedente para isso, tá? Aqui no Paraná, mas não quero falar do ar. Vamos pensar nessa... Agora me lembrei aqui no... Vamos pensar nessa possibilidade, assim. Eu imaginei mesmo que causasse um enrosco jurídico muito grande, porque, basicamente, você está pondo alguém para investigar que está envolvido com aquilo que está sendo investigado. Isso pode, sei lá, causar toda série de impedimentos aí, né? É como descobrir que, sei lá, o juiz tem envolvimento com as partes... Ah, bom, deixo para lá. Que o juiz tem envolvimento com as partes. Não, que isso já tenha acontecido na história do Brasil, né? Mas é isso. E, assim, ah, mas então você está dizendo que o Eduardo Bolsonaro tem envolvimento com os atos golpes... Ele é um Bolsonaro. O Bolsonaro é investigado. Cara, mais de dentro do que isso não dá, entendeu? Então, ele tem um interesse pessoal naquilo que ele está julgando. Só isso já seria motivo para ter um impedimento. Assim, em qualquer lugar com um mínimo de razoabilidade, não vai botar o filho da pessoa que está sendo investigada para julgar o cara. É, em outras palavras, pode viciar o dado, né? Total. Vamos adiante. Peraí, eu quero responder dois... Opa, desculpa, manda ver, manda ver, manda ver. O Nicolas diz, espera que o bananinho esteja na CPI, mas... Eu vou falar CPI, porque CPMI é mais difícil de falar, tá? Mas como investigado, concordo, essa é uma questão. E a terapia, em pergunta, se vai ficar tudo bem com a gente, com mais uma CPMI revirando chorume da falta de gestão bolsonarista, a resposta é não, claro que não. Mas a terapia está aí para isso, né? Normalmente a gente não anuncia nada aqui. É difícil de encontrar alguma coisa que dê para anunciar sem muita dor no coração, né, cara? Mas é diferente com o ICL. Dá uma olhada. É muito curso por um valor mensal que é muito baixo. Dá para aprender, sei lá, de italiano, Excel e espanhol, passando por robótica. E esses são só exemplos aleatórios que eu estou coletando aqui enquanto converso com você. Sei lá, economia comportamental é muita coisa. E é muita coisa com um nome muito foda. Que tal o Gessé Souza, Leonardo Boff, a Marilena Schaui, o Noam Chomsky, o Miguel Nicoleles? É impressionante que os caras tenham conseguido juntar toda essa galera. São mais de 2 mil horas de cursos online, em vídeo, com alguns dos maiores nomes que o Brasil e o mundo podem oferecer em cada área. Quanto custa? Olha lá, ó. A partir de R$ 47,00 mensais. E claro, clicando nesse link que está aí na tela, também vai estar fixado nos comentários, você ajuda o Meteoro, porque aí pingamzinho aqui para a gente. Então, avalie as suas possibilidades financeiras com muito cuidado. E se tiver como, invista em educação. Dá uma olhadinha lá nos cursos do ICL, considere dar uma ajuda aqui para o Meteoro. Mas claro, só se você quiser. Valeu!